Nem terminei de aplicar, ela já deu um super efeito. Olha isso! Eu tenho que dizer que esse produto, sei lá, quando eu via na internet, parecia que era mentira os efeitos que eu via no TikTok. Porque essa máscara de cílios viralizou no TikTok. Toda vez que eu via os antes e depois das gringas, eu ficava impressionada. E aí a máscara de cílios finalmente chegou no Brasil. E vou dizer que esse produto aqui não é a primeira das impressões. Eu já tô testando eles faz algum tempo. Eu recebi um pouco antes do lançamento, porque a gente é parceiro da Maybelline. Mas eu tô falando da Sky High, que o novo lançamento é a aposta de Maybelline. E eu sempre amei muitas máscaras de cílios da Maybelline. Tanto aquela colossal, eles tinham aquela roxinha também clássica. Eu acho que quando a gente fala de Maybelline, eu pelo menos penso muito em batom e máscara de cílios. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Enfim, esse produto, ele promete ser tipo assim, alongamento. Ela promete alongamento, mas na verdade eu acho que essa é a máscara de cílios, uma das mais completas que eu tenho, porque ela propõe o alongamento que ela promete, mas ela também encorpa bastante os cílios. E ela é um... eu não sei se ela é a prova d'água. No caso, essa versão que eu tenho é a prova d'água. Eu não sei se ela tem uma versão que não seja a prova d'água. E eu amo máscaras de cílios à prova d'água. Eu acho que... não sei. Eu acho que tem uma comunidade, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu particularmente amo. Eu não tenho dificuldade de remover máscaras de cílios à prova d'água, porque eu uso óleo demaquilante. E aí eu posso utilizar dessa fórmula que meu cílio simplesmente ama. Quando eu tô usando uma máscara de cílios à prova d'água, ele fica curvadinho assim o dia todo. Porque meu cílio, geralmente, ele quer nascer pra baixo, sabe? E uma única coisa que mantém ele curvado pra cima é uma máscara de cílios à prova d'água. Então se você também gosta do efeito de máscara de cílios à prova d'água, compra um demaquilante à base de óleo. Eu também tenho pele oleosa, gente. Não surta, mas compra a base de óleo porque o demaquilante não vai ficar no seu rosto. Você vai remover o demaquilante. Então ele vai tirar toda a sua maquiagem, seja ela à prova d'água ou não. E aí, gata, se joga nas máscaras de cílios à prova d'água. Chega de blá blá blá. Já dei a dica que eu tinha que dar. Deixa eu começar a aplicar essa máscara de cílios, porque eu tenho que dizer que ela rapidamente se tornou uma das minhas favoritas. Aqui. Nem terminei de aplicar, ela já deu um super efeito. Eu gosto de deixá-la bem próximo da minha raiz. Fazer um zigue-zague assim, ó. E piscar. E ela já vem. Olha isso! Eu acho o aplicador dela também super simples de trabalhar. Eu tenho uns cílios, tanto aqui no canto interno, quanto no canto externo, que dependendo do aplicador eu não consigo chegar neles de jeito nenhum. Mas com esse aplicador dela, como ele é bem fininho, eu consigo chegar em praticamente todos os cílios do meu olho. Se liga, numa camadinha de máscara de cílios, o que que ela é capaz de fazer? Olha isso! Zero cílios com sky high. Vamos pra segunda camada? Coloquei uma camadinha também no cílio de baixo. E sempre que eu uso ela, eu dispenso o uso de cílio puxiço. Eu amo cílio puxiço, vocês sabem, né? Mas eu não uso ela quando eu quero usar cílio puxiço, não. Eu uso uma máscara de cílios que, tipo, deixa meu cílio pretinho e pontos, não. Não fico louca nessas máscaras de cílios que dão um super antes e depois. Eu guardo máscara de cílios como essa, que são mais dramáticas, pra usar no dia que eu não quero usar cílio puxiço, sabe? Porque aí eu só, tipo, não gasto produto. Sério, tem sido um dos meus lançamentos favoritos dos últimos tempos. Olha essa máscara de cílio, gente. Fala sério! Linda!